E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD É o seguinte, bora reagir a esses fatalities absurdos, rapaziada Bora reagir a mais um vídeo aqui com várias batalhas insanas E eu sei que você gosta muito E deixe nos comentários o que você achou desse tema, o que achou desse vídeo, o que preciso melhorar Deixe aqui nos comentários Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziadinha É isso, já estou fazendo hora de mais Então, bora lá reagir, bora Moleque, eu tô colado e também tô conectado No beat do papato, eu mato esse arrombado Sabe por quê? Você é mó idiota O refrão é, chama os moleque, tá velho que matamos o jota Hoje eu não tiro o pé do acelerador Eu boto ele na porta, sem caô Então, eu mostro que eu sou diferente Hoje eu mastigo a sua mente, tiro os dreads do meu dente Dreads do seu dente, que costume estranho É por isso mesmo que aqui eu não barganho Na poesia, olha o tamanho do meu dia Como se fosse estranho, isso é um banho de água fria Que cê toma, e o jota volta, me sinto em Roma Por isso, agora, você fica em coma Nem chamei os moleque, nem os moleque me chamaram Foi Deus que me chamou e botou o rap no meu faro Eu sou pesadelo, sabe que eu sou pesadelo Você tem água fria, eu sou yoga, puro gelo A água é fria, só que aqui cê se conforma O que você chama gelada, eu acho que tá meio morna Meio morna, eu nunca fui água morna Pelo contrário, o JP te transforma Te transtorna, como a cirurgia plástica Bem-vindo ao rap, eu sou temperatura máxima Temperatura máxima, eu acho tão incrível A temperatura abaixa, tipo aqui seu nível Você falou de cirurgia plástica, incrível Cê precisa de uma que hoje tá irreconhecível Tô irreconhecível Na moral, eu preciso de uma Que rap mais legal Uma agulha aqui e outra pra deixar legal Você precisa de harmonização com o rap nacional Harmonização Esse papo é tão torto, essa é sua improvisação Eu acho que você é fraco Porque você é ruim Harmonização é a noque Deixa o rap pra mim Deixa o rap pra você Eu quero o rap e o funk Também quero a TV Eu quero a estrada e também quero a pista Cê nasceu pra ser rapper Eu vou morrer artista Gosto de você Os caras são sinistros, né rapaziada? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora Eu pensei que você provoca Algo que o meio que eu vivo prorroga Mas isso não é prorrogação É uma oração, então o J roga Cuidado com a confiança Pois ela te salva, mas também te afoga Eu sei que você Pensou que você Ia tá confortável, se empolga Mas o JP G vai te bater Porque eu não tiro já de folga Eu sempre piso nos aputres Pra mim seus versos são inúteis Quem tá te atrapalhando Todos os meus dias Eu sou úteis Não entendo, isso é fútil Mas seu freestyle é inútil Então vira um dia Só assim você é útil Tá entendendo essa fita, parceiro? Sinceramente, sem ironia Cê não queria, eu confortável Eu tô nesse pênis e tu na Bahia E a mesma fita já deu pra entender Hoje eu tá bem Então faça daqui Hoje eu faço o CTC Cê tá de... Cê tá de pose? Eu te acerto de doze? Você falou que cê é bom racista? Cês gostinha de lembrar que é hoje Eu não morro hoje Na verdade eu tô na praça cúbica Realmente eu sou dia, eu sou útil O meu freestyle é utilidade pública Hoje em dia todo mundo usa Mas o rap não me minimiza O meu rap é uma utilidade pública Que o governo nunca privatiza Ele nunca privatiza Só que cê é o cendeia Ninguém privatiza Só que sua rima é feia Não, é batalha da aldeia Privatiza, eu me sinto no SUS Pra matar o JP Eu tô com a fila cheia Só que cê não assemelha Sinceramente, não cê foi de pá Seu freestyle é que todo mundo usa Em um cigarro Mas queria um arca Queria largar, mas não falta Tipo samba, nós exalta Acho que isso é uma fila indiana Toma, tipo lano, só toca no flauta Aff, mas que chato É por isso que sua rima raja Tipo real, falo aja Encantador de cobras Mas mata essa daja Só que eu não sou uma cobra Eu não rastejo Só que você adianta Me chame de leão Toco uma flota pra mim Que eu corto sua garganta Puto, sabe que eu me escuto Cê sabe que agora a cerveja É a cobra Tá explicado Na frente o Jota rasteja Eu rastejo E por isso o Jota alcançou Ele alçou Igual se uma borboleta Hoje eu rastejo Mas amanhã eu vou Isso aí que cê não lembrou Isso que eu achei engraçado Falou que leão Falou que é cobra Mas você é um animal domesticado Eu não sou animal domesticado Ainda tô me criando Sei que é um leão que é de apartamento Passa dois anos Cê nasce miando Já eu sou diferente Por isso o seu freestyle é nulo Ele é borboleta e eu e SP Te matou no seu casulo Sabe que eu não tô fugindo Falou que eu nasci miando Se fuder eu vou morrer rugindo Mas disse que eu era uma cobra O sistema matou João Pedro e Marielle Então eles usam como cobra Eles querem que eu troque de pele Eles querem que eu troque de pele Só que pra mim você é sequela Marielle eu botei na camisa No nacional eu respiro ela Você falou que mostra rugindo Só que sabe que é sem caô Ô leão você tá confuso Não é rugindo é gemelo de dor Não tô gemelo de dor Porque leão nunca morre pra zebra Cê botou ela na sua camisa E eu botei o ioga na gaveta Mas é por isso que eu correi a chave E peguei a maçaneta Na minha gaveta tinha algo tão valioso Era você não, minha zulie Ai, eu não morro pra zebra Eu acho que tá louco da ideia Só que se é leão sou um leão de judá Mato um leão de neveia Ele falou que gosta numa gaveta Tremenda ironia Então acho que o ioga é glock Se a mente esquenta o coração esfria Se a mente esquenta o coração esfria Mas aí atrofia E logo em seguida Você morre de hipotermia Não entenda o que eu trouxe na pele O xarope não é da Rochelle Hoje coloquei numa gaveta Mas não vai ser na do IML Não vai ser na do IML Só que agora sabe eu sei caô Na gaveta do IML Mas senta o que o ioga matou Eu vou morrer de hipotermia Essa agora que cê é a vontade Yoga morrer de frio Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Achou que isso ia ter mensagem No seu óbito Eu li assim na nota O ioga matou um monte Mas morreu pro jota Mentira, mentira Eu não morro de nome E bate 3 2 E na sua vai tá escrito, morreu para um pivete Pois hoje quem ganha é o maninho do nordeste Dei o dois da Bahia e eu lembro o seu nome Essa porra é tipo um filme, morreu pro último homem Cadê os bativados? Agora tá na minha palma, igual o Johnny, já faz tipo oito meses Quando na aldeia virou um dos meus fregueses Perdeu várias vezes, em várias fases Tentou me matar, porém ele foi um kamikaze Aê, você vai perder pra experiência Primeira vez em ter estado alto, coincidência? Coincidência tá atrasado Você vai apanhar igual já fiz com o jurado Você me ganhou, né o penteio Mas antes você tava com o cabelo vermelho Só que hoje é o dia da revolta Você esqueceu que a batalha bate em volta Você tá de marola, eu vou desfocar Mando o Rafa Moreira fazer o do som agora É, vou mandar ele fazer sim Porque eu e o Rafa é que vai causar seu fim Era o do cabelo vermelho, pode pá Mas seu sangue já acabou, vim aqui pra renovar É, você que pensa seu vacilão Você vai parar dentro do caixão Porque cê sabe que você se fudeu Você que vai morrer se tem sangue aí é o seu É, tem o sangue meu, é, tem o sangue seu Só que nessa daqui mano, você se fudeu Sem maldade mano, aqui nessa guia Só que eu vou tirar o seu e colocar o meu na folhinha É, você que pensa que vai tá na folhinha O dinheiro vai pingar na conta minha Porque pra mim você não passa de um vacilão Rafa Moreira é geladeira, eu subo é nos caixão Mas quem dá cola no de Rafa Moreira Cê tomou uma ponte dele e agora tá de besteira Sem maldade eu intercalo Tô tipo o Breno, não dá pro Johnny no Rio nem São Paulo É, você que pensa meu mano só tem gol Porque você sabe que você não faz show Você aqui só se fode Você só vim pra me ganhar se ele for botar um Detroit Ah, se ele for botar um Detroit Foi que foi E hoje você se foge Tô ligado que você é a terceiração Detroit Mas vai vendo que você só se foge Porque só vai ganhar se conseguir acertar o drop Se fizer aquela cassinha que cê facutou Cê tentou, cê tomou Só que cê não inovou Vai vendo como é que no freestyle você se ferrou O tempo passou e você não inovou E você não inovou Só que sem maldade eu camarada saber vou rimando Agora vou ser mentiroso Como que você é invejoso Não inovou, não vou ser invejoso De novo, como que cê acaba ovo Ele só fala do drop Só que agora esse miss vai perder pro Breno Nem que você tá no seu beat stop Só ganho se for Detroit E como que ganho o Johnny Atacando o jurado Fazer se assim o seu hype não some Vem que aqui tem mais Breno, bota fogo no pavio Tô mostrando que eu sou eficaz Sem maldade Olha a tolerância Não aguentou brigar comigo Arrumou briga com criança Tá rimando nada Teve que roubar um verso pra ter decorada Ele rima melhor do que você no fim Vai lá põe um delineado E vem tentar ganhar de mim Posso tentar Só que sem maldade O problema não vai ficar Passei delineado Agora eu tô rimando Alguém conseguiu entender O que esse cara tá falando Porque pro Breno Ele tá apanhando Ah, que legal Vai deixando o like Vem o que está achando o vídeo Rapaziada Pô bora Geração Tik Tok Essa aqui é a canalha É só acertar um corte Não precisa ganhar a batalha Vem o no ispe de flow Meu mano Só que agora você sabe Vai se fuder Vem no ispe de flow Otário O cunt faz isso melhor Muito antes que você Melhor muito antes que você E aí jurado Essa daí teve sentido Esse mano aqui tá atrasado Agora você é um animal Sem maldade você passa mal Treina mais 365 dias Pra vir no próximo interestadual Toma aqui o relógio É o do Detroit Pra ver se acerta o tempo do flow Ele é o Sartaruga Ninja Que hoje vai se fuder Donatella eu já matei Pode mandar o JP Vai mandar não 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 Você não vai mandar Donatella o picotou Seu flow é madeira Então Breno se errou Eu peguei o relógio Vi a hora do flow E o mesmo relógio Disse seu tempo acabou Não começo eu falo Que é sem retrocesso Mantenho a cama Porque sem relógio Eu não perco a hora Tirei sua alma Você termina a áurea Ou sem áurea Sabe o que é madeira Eu tenho certeza Hoje minha arma vai ser tipo Santa Maria Porque ela coloca a orelha na cabeça É o que você pensa meu mano Só que você tá ferrado Se eu tiver a orelha na cabeça Você é o Goku modo ressuscitado Só que tá ligado mano Não vestiu a camisa Levanta a mão Que é Jack Dome Eu vou matar o Frieza Vai matar o Frieza Demorou vou além A última que disse isso Não foi também também Falou que é Sayajin Você é o Kuririn E é o Shailong que faz desejos pra mim É Só que você vai ver que cê vai tomar Juntar de espera pra você voltar Você é São Jorge Não Você é o dragão e se fode Ei Shailong conheço o filho do São Jorge Eu Jorge com São Jorge Eu sou verdadeiro Mato o Tailung Eu sou o dragão guerreiro Sua que matou Foi Eu matei o Johnny ativando o Skadush Você que pensa do Skadush Você é o só caminho Skadush No rimo terço do meu mentinho Meu dragão guerreiro Pra você não deu Você é o mestre Shifu E na batalha se fudeu Mestre Shifu Na batalha se fudeu Agora essa rima Ele não entendeu Cinco Furiosos Te amassei no beat Cê tá mais fudido Do que a Tigresa vive Ele é os cinco furiosos Fazendo a improvisada Porra Tigresa Rima decorada Bati em três jurado O quatro tá na cagada Os cinco furiosos Pro Johnny não é nada Tô pronto, calmo e preparado Eu me sinto em casa Então tô em my house Fazendo um freestyle Já cliquei nesse rato Como se fosse Mickey Mouse Negra então já não trave Sabe por que que eu Faço Free CKM Eu sou no plural Porque quantos KMs Que eu não corri Pra hoje tá aqui O meu sonho era Fazer o grito da aldeia Mas no passado não dava Porque eu só tinha Que bateia Mas tudo aqui eu conquistei Hoje eu sou MC E não é a sua carcasa frustrada Que vai me tirar daqui Ah claro que é que é sim Porque cê meteu o caô Tinha rima ruim no passado Mas aí quem falou que mudou Porque as rima boas não mostrou Falou de KM Que na quilometragem Só que eu trago É muito mais rima também Percorri mais bagagem Desse jeito meu parça Na minha frente aqui você emociona Tá correndo na linha de chegada Eu já zerei a maratona Diferente aqui de você Porque se arrombar Eu mato hoje Acaiu em zero um do mundo Na corrida eu sou o Zé Bolt É Mas essa linha de chegada É lá da onde? Se pra nós que é quebrada A linha de chegada Sempre que se esconde Ou seja A gente não encontra Isso já faz vários meses Se eu não me passou Eu passei Você tá me vendo É que eu tô passando Eu aceito também A segunda vez Tudo que você passou Já passei A linha de chegada Pra mim era o nacional E adivinha? Essa linha eu zerei E mano Viva da vida Eu represento aqui na batida Pra mim todo dia é uma corrida Hoje pra mim outra expectativa Da hora Sua linha de chegada É o nacional Minha linha de chegada É o interestadual Por isso que eu repito Que eu sou MC A sua acabou lá A minha começa aqui Como é que a minha acabou? Você não tá vendo tudo Aqui ela só começou Acho que você tá de engano Você desce pelo cano Vai voltar pro hospital Que nem na BD há sete anos Ah, vou voltar pro hospital Não, Deus permitiu Tá no interestadual Agora tá suave Minha rima prossegue Nem a força da natureza me tirou Agora você acha que você consegue? Não, eu acho sim Você falou até da força da natureza Por isso que eu faço a rima Só como o freestyle arranca sua cabeça Você tá achando que é um bondão Domina a sua breza Eu tô na leveza Você falou que eu acho Que eu vou te falar Eu não acho Eu tenho certeza Ele até falou de chance Só que quando eu faço a rima É de alto alcance Todo dia é uma nova oportunidade Pra fazer a rima E representar a comunidade Só que contigo é diferente Falou que eu não paro Te dou uma pausa aí Comiga que não te comparo Esse da cara Que na rima nunca fluiu Depois da vibe do Tedroid E o seu talento sucumbiu Sucumbiu Ele sucumbiu Depois da churra Que o J te deu Sua rima sumiu Aê Ah Depois do Detroit Perda nessa rima Para Não pode É Falou do Detroit E do hospital Olha como essa parceira É paga pau Por que Tô aqui na frente do povo O Breno do hospital Era do Detroit Vai perder pro Breno do povo Mas por que que você falou do J Se eu nem comentei Agora essa vida Eu já adivinhei Porque esse arrombado Vai perder É pra bobozinha Pode ir lá Chamar só os primos Que eu vou matar sozinha Não são os meus primos São os meus irmãos Por isso quando eu rimo Genuímo E demos as mãos Lá fora Pra fazer uma oração Igual o Leonardo Deixei sua cara no chão Ah não é cara no chão Minha cara no tapete Eu faço improvisação E você não dá o macete Junta as mãos De ciranda Cirandinha Mão pra cima É Gangnam Eu te matei Com as minhas linhas Sim, mas eu mando bem Mandando Gangnam Com as rimas de saiba bem Ai não tô entendendo Vai perder pro Breno É mais de oito Ah não É bem menos Essa aí não entendi Ele falou bem menos Mas sou campeão nacional E vou matar o Breno Não entendi Se aqui tá pouco Cê não tá entendendo Se desse lado tá ruim Desse aqui cês tão sabendo Não, não Desse lado não tão sabendo Você parece a versão anterior do Breno Depois que eu tirei as tranças Sou a demente E vim de Black Power Só para trançar sua mente Vocês já conhecem Quem que é o rei do estado Eu Vejo um mar de gente E eu nem tô trajado Mas no mar de gente O microfone é o meu cajado Como se eu fosse o Moisés Você vai ficar nos pés Na verdade eu sou o pastor Que veio alegra fiéis Hoje eu trouxe papéis Muito além do TikTok Nessa porra hip hop Eu sou o rei do hip hop Mas quatro é um fato É um pato Que na minha frente Vai morrer a nado Como eu disse Eu tô pesado Não é sobre sorrir É o rei do hip hop Nem o rei do TikTok Só rima é uma droga E é sem dip lock Se tu é o papel Tu e ele é rascado Como assim JB Tu é o rei do teu estado Sabe por que tu vai ser derrotado? Porque a tua queda É equivalente A teu nariz empinado Então Tu J Pega a visão Idiota Que o roupa é diferente Veio te dar uma coça Falou que é um gato Na vida sem suporte O aço viu Ajusta o gato Porque eu sou a morte Você é a morte na trilha Eu sou a queda da Bastilha Eu mostro que empilho corpos E o J Compartilha Nariz empinado Nessa trilha Antes de levantar o nariz Levanta a cabeça E a família E a família E sim A tua família vai te agradecer Só que nesse momento J você vai morrer Por isso eu matei o JB O mundo virou Chamar a família Para ajudar você Família Me ajuda Nesse caminho Ah não Não ajuda não Esse eu mato sozinho Eu levantei a família E o meu RG E eu tô levantando Até quem me quis descer E essa pessoa Não é eu Porque de casa Eu te assisti Mas aqui morreu Tua família Levanta Mas você não fez curso Já eu tô descendo Porque quero pegar impulso Você quer pegar impulso E eu tô melhorando O meu recurso Paisão Eu peguei impulso No início E o excesso de impulso Me pôs nesse precipício Nesse precipício Tá legal Mas minha rima É um vício Tomador e funcional Você falou de recurso Na moral Chamo recursos humanos Mas eu matei Com o meu instinto Animal Seguindo bem firme Mas a minha vida É um filme E o JP vai passando Perdendo na TV E na Telecine Porque o bagulho É mais diferente Pega a visão Que eu trago Minha arte Vai deixando o like Nos comentários Que vocês acham No vídeo Só bora Só bora Sim, Jota Pega a visão Que eu vou fazendo O meu free Logo em seguida Mano, eu me levanto Porque não tá na hora De eu desistir Porque você já tá Até me entendendo A vida é um tempo E tu é o animal Perdido o primeiro Mas é meu momento Que eu me levanto Segundo final Você se levanta O segundo final E é péssimo É drástico Eu trouxe o aclético Ou plástico Mas não importa Eu fiz o barras e barras A batalha Que vira um clássico Eu acho Que eu fiz tão sem querer Que pra mim Você é só um capacho Como eu disse Que eu ia subir Te observo de cima Querendo migalhas Lá embaixo Vejo batalhas e tal Vejo canalhas igual A você que acha Que faz as rimas legal Mas não faz Eu sou letal Você disse sobre um filme Assistam no Telecine Pois esse filme é inédito Esse filme o Jorge daqui dirige E você não vive Até o pós-crédito Não É claro que eu já tô vivendo Mano, é a verdade A tua batalha Virou até um clássico A minha agora Vira na eternidade Porque aconteceu ano passado Foi uma batalha de absurdo Pouco hype E pouca rima Promete nada E entrega tudo Promete nada E entrega tudo Aqui na pista Acho que você não é o MC Deve ser um carteiro pessimista Você não tá prometendo nada E entregando tudo Aqui nessa levada Acho que eu trampo nos correios Porque minha mensagem Entra na sua casa Porra A tua mensagem Nunca aqui vai entrar na minha casa E se um dia eu entrar Pelo meu correio Logo em seguida Digo vaza Pega a visão Que agora eu te digo JPL É o arrogante É claro que eu trampo lá no correio Que eu bato de palma Tu pega de pante Pego de pante Cadê a avalanche na teta Eu me sinto um cometa Eu escrevi tantas cartas A espalha que eu sinceramente Nem usei caneta Como se eu tivesse lá em Atena Como se eu tivesse uma maçaneta Essa porra não são cartas pra John Você morreu Cartas pra Julieta Mas agora não tem carta pra eu Porque o Jota Perdi no segundo mano Então manda uma carta pra Deus Manda uma carta pra tua mulher Pra tua mãe E também pra tua futura filha O P acabou de matar o JP Então uma carta aberta pra tua família Uma carta aberta pra minha família Uma carta aberta pra mim e pra sua Uma carta aberta pra minha família Eu prometi a família de rua Infelizmente eu não consegui Mas a vida é assim E nós não atuamos Uma carta aberta pra minha família E o caixão fechado eu mando pra sua Calma calma que é o cigano É o moleque de fora que não é da sua city E hoje está te atramentando Isso que eu te digo moleque Olha só mano que se prepara Hoje você trombou o gordão raiz Seu corpo fica amassado que combina com a sua cara Olha como é que eu falo Eu não intercalo Tô fazendo rimas e pisando no seu calo Eu sei que eu talvez tenha atrapalhado o sonho de São Paulo Mas desculpa rapaziada Se eu atrapalhei o marketing Mas freestyle é sem roteiro O fora do eixo é Real Underground É, pode que eu baloquei Real Underground Eu não vi rimando nada A esse gano você não atrapalhou porra nenhuma Você só fez uma palhaçada Porque eu vou mostrando pra você Eu sou o Johnny, o rei da rima improvisada Eu quero é ficar rico Bater no otário do delineado Pra mim não é nada Igual bater em você, ô cuzão Pode vim pra decorada Eu vim pra ganhar essa porra E quem fica na frente não vai arrumar nada Tá dizendo que cê é o brabão? Tá dizendo que cê é o oponente? Cê viu o trem vindo lotado? Ele é maluco, ele pulou na frente Tudo bem mano, é só mano que esse mano é competente O Johnny ele veio de trem E eu pulei na frente Esse trem seu tem pouca rima Sinceramente não satisfeito Aqui é a essência de Homem-Aranha Tremba latina e para no peito Olha o cara desse aqui Já vi que não tem rima Homem-Aranha com 50 mil quilos Se puxar o prédio volta em cima Para de graça e bordão Tá ligado aqui no improvisado Homem-Aranha engoliu Homem-Aranha engoliu o suede verde Agora tá lotado Agora tá lotado Mano me chamando de gordo Mó viagem Pode me chamar em um país Onde as pessoas passam fome Eu acho que isso é gordo É uma puta vontade Mas olha essa fome É que eu digo Tudo bem mano, o que aconteceu? Na minha balança Mostra os CPFs que eu cancelei 074 Hoje eu anoto o seu O meu final não é 074 Meu mano tá ligado que cê tá enferrujado Tenta clonar lá 074 no final Pra ver se você nunca vai clonar cartão errado Você é fraco pra caramba meu mano Tá ligado que você é um infeliz Não precisa clonar meu cartão Quer o dinheiro? Dá um salve e manda lá que eu vou fazer um Pix Tudo bem, já que você vai fazer um Pix Já que a gente é igual então eu trago minha revolta Já que você trata a MC como um igual Porque no seu insta cê não clica nada Não segue de volta Mas não é isso que eu tô chorando Tudo bem mano, não faço por cores Eu tô fazendo porque cê tá debochando Eu faço por amores e não visualizadores Ah, entendi Você não faz por amor Não faz por visualizadores Ele não me seguiu de volta Quem aqui que tá chorando pros seguidores? Você vai é um otário Vá pra puta que o pariu Pra que cê quer seguidores? Jesus teve 12 seguindo e um traiu Anunciaram a sua morte Na lista concorreu contra o mais forte Meu mano você quis se matar Colocou o nome na lista O Death Note vem buscar A própria morte aqui que tá na sua frente Tá dançando aí gordo e pensando que cê é oponente Vai voltar pro Mato Grosso Com meu pé na bunda E vai apanhar que nem um pandeiro de macumba Que nem um pandeiro de macumba Caboclo ventania tá batendo na segunda O seu cuspe tô mandando cuspido em você Porque hoje nós te mata magia de Ambulawê Então pega a visão, mano agora prepara É de devastação, lisa minha rima é mais rara Só que você entende porque cê toma um porre Assina o meu nome que teu Death Note morre É isso que cê pensa Meu mano você não é a braga Coloca-se aqui é um desperdício de vaga Volta lá e começa a treinar Que tem várias pessoas foda que queria o seu lugar Tudo bem não é meu mano Aqui cê matou morre E muda isso 10 anos Também 10 anos de corre Por isso que eu te digo Oh criança panguando Eu tava fazendo rima e tu ainda tava invejando É isso que você pensa Você com sua decorada Fazendo rima onde? Não vi rimando nada Igual tá de recralque Você não se acostuma Seus 10 anos de corre Não vale porra nenhuma Olha só Esse que é o palde Cê não entende irmão Cê não era underground Antigamente cê era foda Sem decorada Pelo visto você se tornou o que mais odiava É o que você pensa Agora cê anda boa Antigamente eu era foda E você que nunca foi Ae pode tentar Maior vitória da sua vida É tu tentar me ganhar Galha boca que se foda Você é retardado Você só é lembrado Por desafiar jurado Só que uma vida Com essa cê contava Se eu fosse o quinto jurado Você não desafiava Mano assuma Essa porra é freestyle É o detalhe Eu não vim pra falar que eu sou rei Eu falar que é de porra nenhuma Eu cansei dessa giva de bolso Pois eu ouço Eu me sinto samara Pois mudei o mundo Saindo do fundo do poço E agora eu faço uma métrica invertida Eu vim pra poder acabar com a sua vida Eu não encaixo no drop Sou hip hop Mas pra te matar Eu preciso da batida Só viaja só de ida Mano você vai morrer Não adianta fazer cara feia Por na aldeia Não vou te desmerecer Tá tranquilo parceiro Agora cê sabe que isso não é fraude Quero ver se você tem resposta Pra me responder nesse primeiro round Demorou só que você sabe Que o Prado chega calma e tá exercendo Eu vou ter que quebrar sua cara Infelizmente todo mundo tá vendo Sabe por quê? Cê precisa da batida Isso eu tô entendendo Precisa da batida aqui no palco Na sua vida precisa de um cara te batendo É o que eu faço Esse é meu trabalho E eu não me perco Sei que eu faço rima Nesse jogo eu sou um guerreiro Você vem do fundo do poço Demorou eu sou freestyleiro No fundo do poço Foi o primeiro passo E a primeira peça do meu tabuleiro A primeira peça eu sou peça por peça Por isso eu renasci igual o Edu Tensei Você sabe meu mano Batalha da aldeia Na sua cara feia que eu obliterei Como eu falei meu nego Não falo de caixão Mas o Prado enterrei Aí irmão Você tá ligado Que eu era um plebeu E hoje eu virei um sensei Demorou você é um sensei Só que tá ligado Eu sou a nova remessa O próximo rei Talvez agora eu te mavi É peça por peça Cê não entendeu É igual matuê Cê vai perder E esse daqui é o assunto De peça em peça Eu fazia virar De rima em rima Cê vira de fundo Eu viro de fundo Mas renasso Verdadeiro Um peão se tornou o rei Mas teve que atravessar todo o tabuleiro Então por isso hoje eu te mato E depois intercalo Aí Prado Cê morreu faz o L Vem cheio de ego E caiu do cavalo Eu era só um peão Eu subi na torre Eu falei com o bispo Eu vi que o jogo era jogado E que minha zona era zona de risco Por isso Eu não perco Tem uma deusa orando no jardim perigo Eu só virei o rei desse tabuleiro Porque a rainha tá comigo Hey Eu vim lá de Carapicuíba Coab E agora eu tô aqui Com o DJ do França Podendo fazer uma collab Eu vim do Rio de Janeiro Então não vou falar sobre uma localidade Engraçado que o MC de fora Conquistou tudo na sua cidade Igualzinho eu também conquistei tudo lá na sua Eu passei com a cara lavada Por uma semana fumeiro da rua Então agora cê tem que me respeitar Eu vou te ensinar Hoje eu te bato aqui Semana que vem A gente conversa lá Nós já rimou pelo Brasil Pra minha satisfação Eu rimar com o melhor do Rio Mas infelizmente é sem admiração É sangue frio Desse jeito eu não posso perder o meu tempo Tô firmão Tô calmo Vá por favor do vento Se inspira vários menores Eu te mato agora Infelizmente ou felizmente Hoje eu sou o vilão da história Vilão da história Você é prepotente Se tivesse rimando com o Johnny Era diferente Falou que eu sou o melhor do Rio Prepotente Cê tá de sangue frio Mas tá de cabeça quente Então não adianta Você não vai ferver Eu fiz o meu freestyle pra me restabelecer Aí amigo Você é lá de jardim perigo Perigo da sua vida Foi desafiar comigo Eu tô de cabeça quente mano Eu nasci na quebrada Não posso tá mostrando A geladeira tá gelada Eu vim com a mesa quente E a guerra tá quadrada Por isso que isso é um assalto A mão armada Isso é verdade Eu sou evidente A geladeira tá gelada É igual falar que o sol tá quente Por isso que a minha rima É placa tectômica E hoje eu tô te explodindo Me chame de bomba atômica Só que me morou Você veio perdendo Sem maldade Tá ligado Tô sobreaquecendo Desliguei a geladeira E você tá perdendo O inferno Tá gelado E a geladeira Tá fervendo Geladeira tá fervendo Sem complô Essa rima é repetida Geral sabe que ela é do Salvador Então agora esse é meu fardo A geladeira do IML Tá reservada pro prato Sim Um dia eu vou encostar lá Que? Que? Que bom que tá reservada Não pago o pau Até porque Que eu saiba Ninguém é imortal Tá reservado E eu vou pra cima E a mente de cada um Na patéia É reservada pra minha vida Eu sou imortal sim Porque eu acredito Isso desde o ventre Pois se eu morrer no palco Minhas rimas vivem pra sempre Sabe por que Que meu verso é fenomenal? Igual Marechal falou Um só caminho atemporal Eu sou o principal Não sou principiante Aqui nesse teatro Um protagonista E um coadjuvante Se quiser morrer É só olhar pro céu Que ali vai tá escrito O Prado morreu pro Neel Não! Tá escrito praça da arte Por isso que cê pede Você não é meu cumpade Sou coadjuvante Mas eu sou brasileiro Do fundo do filme Paulo Dono do roteiro Isso é verdade Isso eu aprendi desde menino Mas hoje eu tô usando O roteiro de Tarantino Essa é a nossa conversa E eu sou verdadeiro É seu último take Acabou seu roteiro Infelizmente Cê tá rimando contubrado Cê tá ligado Que isso é o ultimato Você é o Tarantino Tá no anonimato Um filme escrito em sangue Termina em assassinar Ei! Então deixa eu te explicar Termina em sangue sim Eu vim pra te assassinar Amigo! Cê não entende Que eu sou seu mestre Eu escrevi com sangue Meu nome em arte rupestre Escreve em arte rupestre Faz um grafite numa parede Que o prazo te mata E tá na sede Faço um grafite Com seu sangue na vitória E ainda dou um grito Pau no cu do Dória Mas o Dória nem é mais um prefeito Por isso que agora É do mesmo jeito Agora cê sabe eu sou verdadeiro Pau no cu do prefeito de São Paulo Que é do Rio de Janeiro Suado e tá ligado Mas o prazo tá na brisa Não é prefeito mais Mas pinto a cidade de cinza Nós não é cinza Vemos sendo feito de pedra Eu vim botar amor e ódio nessa guerra Obrigado de coração pelo apoio e pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários o que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada, o importante é nunca desistir Todos os dias vai ter vídeo novo De três a sete vídeos por dia Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziadinha É isso Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Deixa o like Importante é sempre Nunca desistir Rapaziadinha Então esse foi o vídeo com as melhores rimas Tamo junto É nóis Falou